Fala galerinha, olha a pinta de manga que deu na casa de mãe. Fala galerinha, olha a pinta de manga que deu na casa de filha, olha a pinta de manga que deu Muita manga, deu embaixo essas pencones, acho que foda de tempo, e acho que o tempo certo é essa das flores que cabem. Ai, 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 porque vereda me mostrar caminho, ando a esmo sem saber pra onde ninguém corresponde ao viver sozinho. Aonde mora o galo não canta, não passa a trem, não há vida de amante, se olha a garganta de um chacol, um galo não até assentar. Ai, 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 bicho de inofensão se não levanta. Muito lindo. Além da selva, lá no meu guarda, não passa a trem, não passa a trem, não passa a trem, não passa a trem. Tá tudo florido, mano. Tá tudo florido, mano. Ai, 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 na cordeira grita o cabeão. Aqui do ranchinho eu assisto tudo nesse filme mundo sem televisão. Ai, 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 na cordeira grita o cabeão. Aqui do ranchinho eu assisto tudo nesse filme mundo sem televisão. Tope mais, né. Tope demais, né. Tope demais, né. Tope demais, né. Tope demais, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha tenho essa belezura aqui. Com vocês. Um grande abraço. Fica todos com deuses. Se inscreve aí no canal. Colegas família do lados. Um grande abraço, galera. Tope demais, né. Obrigado.